E olha só, o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, concedeu a bênção ao novo espaço de formação no Convento Redentorista do Divino Pai Eterno. Vamos acompanhar como foi esse momento especial? Os missionários redentoristas inauguraram mais um espaço que vai auxiliar na caminhada da igreja. Um local de formação para religiosos e leigos que contribuem com as atividades do Santuário Basílica. O espaço é climatizado e tem capacidade para até 160 pessoas. Além disso, conta com bebedouro, banheiro e copa. O nome foi escolhido de forma especial como uma homenagem ao missionário redentorista, que fez história em Goiás. Um espaço acolhedor para as equipes, para os voluntários, tantas pessoas que servem aqui na missão do Santuário do Pai Eterno. Criamos então esse espaço do Auditório Padre Ângelo Licate, fazendo memória também desse grande missionário, grande pregador, e que tanto colaborou de fato na evangelização aqui do Santuário. E esse espaço é para que a gente possa oferecer a formação, momentos de espiritualidade. A gente sempre fala que para a gente oferecer algo a gente precisa abastecer, né? E com certeza todos os missionários, missionárias que aqui servem, tantos voluntários, que servem nas dimensões várias de acolhida, na liturgia, esse momento mesmo de formação, de espiritualidade para poder oferecer, né? Fazer a experiência do amor do Pai Eterno para demonstrar e levar esse amor do Pai a tantos peregrinos e romeiros que vêm a este santuário. A bênção ao espaço foi dada pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, para que cada cantinho do Auditório seja lugar onde discípulos e mestres sigam os ensinamentos da vida cristã. Este espaço foi preparado com muito carinho, zelo, atenção dos missionários redentoristas. E este auditório, o Padre Ângelo Nicati, está a serviço da obra de evangelização do Santuário Basílica Divino Pai Eterno. É um espaço muito qualificado, eu diria assim. Nós hoje damos a bênção num contexto interessante, que é a reunião do Vicariato Nossa Senhora da Abadia, que reúne os padres responsáveis das paróquias que estão neste Vicariato, cujo vigário episcopal é o Padre Sidney Martins, que é também o prefeito de liturgia do Santuário Basílica. Creio que um espaço se motiva as pessoas a participarem dos diversos encontros que são realizados aqui, sobretudo na perspectiva de preparação dos servidores do Santuário, leigos e leigas, religiosos e religiosos que se dedicam a cuidar dos muitos serviços do nosso Santuário. Seja no tempo forte das romarias, mas seja também no cotidiano, quando estamos sempre recebendo romeiros, peregrinos, que precisam ser bem acolhidos, bem acompanhados, possam viver aqui uma experiência bonita, serem acolhidos, sobretudo pelo Pai Eterno. O local de formação é uma resposta ao apelo do Papa Francisco, para que cada comunidade de fé seja uma igreja em saída, que atue de forma evangelizadora. Legenda Adriana Zanotto